O projeto de lei dá às empresas multiplicadoras de sementes a possibilidade de deduzir no imposto de renda da pessoa jurídica o valor referente ao pagamento aos fabricantes de royalties e licenças de uso de tecnologia de transgenia ou de cultivares. Como hoje há um limite para essa dedução, o valor acaba sendo repassado ao preço final, pago pelos produtores rurais, configurando uma espécie de bitributação. O texto autoriza a dedução dos pagamentos feitos a título de royalties a empresas com domicílio no país e sem vínculo societário com a empresa pagadora. Com isso o Brasil vai ficar mais competitivo na exportação da soja, vai ficar mais competitivo no mercado interno, isso vai ser de grande valia para a sociedade brasileira. Vem trazer justiça a esse setor que é tão importante, nós temos que reduzir o custo para os nossos produtores, incentivar o uso de sementes de alta qualidade, sementes certificadas, evitar a questão do contrabando, e isso é muito importante. Esse projeto vai beneficiar o consumidor brasileiro, não apenas o produtor rural, porque essa bitributação, os royalties pagos pelos produtores de soja, pelas indústrias, produtores de sementes também, é muito grande. Os senadores também aprovaram o pedido de empréstimo internacional no valor de 300 milhões de dólares para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada, a matéria vai à promulgação.